Assim que o Cris chegar em casa Em casa Assim que o Cris chegar em casa Jus Então sou a Cavaleira Consolitária E vamos lá Professor Chirapales, perdão, por favor É que eu não sabia que eram os dois canos de encaramento Pensei que fossem suas pernas Ai, digo, como se... Não viu o se baixo Se eu tivesse visto, acha que eu estaria aqui varrendo pau? Só quero que vá buscar remédios lá na farmácia com essa receita Falou Olha, espere Eu Não vá perder essa receita Ai, claro que não Antes de perder a receita Sou capaz de perder qualquer coisa Até o do... Ótimo Que não? Vá buscar os remédios rápido Dona Florinda está muito mal Sim, sim, como não? Que foi? Perdeu alguma coisa? Sim, o meu pau Não viu ele por aqui? Quer o que com ele? Fica de quatro Deixa eu te montar um pouquinho Sim Fica de quatro Olha só Mas é... O que é isso? Vou servir seu cafezinho antes que ele esfrie Ela já morreu? Sim Agora você e eu devemos permanecer em vigília E da última vez que eu comi foi quando eu mordi a língua Não podemos fazer barulho e temos que falar em voz baixa Yeah! Tome Jogue em alguma lata de lixo Mas não vá fazer barulho, entendeu? Não fale em voz alta! Mas eu sei o que podemos fazer Entrar lá na cozinha e comer cozinha Isso não Porque estamos numa casa alheia E nas casas alheias só se come você Teve estar muito doente mesmo? Veja a cara dela Não seria bom que nós olhássemos se não subiu meu pau Teve estar muito dura Isso, 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 isso Mas você sabe ler o termômetro? Sei Então lê Sei É pra colocar os paus na boca? Não, não, é melhor aqui Fica de quatro Mas não no meu Bo Chaves No dela Isso, 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 isso Vai lá AAAAAAAA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri